Salve, salve família! Começando mais um vídeozão aí do Lucas da Fã 230. Pois é família, como vocês viram no vídeo aí, novamente a bolsa nova da Tebão já me deu problema. Eu custei chegar aqui em casa hoje, o cara já tá no macaco, já tá desmontado. Qual foi o problema agora? Não foi vazamento na bolsa, igual a antiga, dessa vez foi no conector. Olha o que aconteceu com o conector, ele quebrou, perdeu a rosca e deixou eu na mão. A mangueira soltou e eu tive que terminar de chegar aqui em casa com um lado só cheio. E um lado só o carro não consegue ficar todo em pé, porque ele fica bem pesado pra levantar com uma bolsa só. Eu nem sei se podia, mas eu terminei de chegar aqui em casa. Mas aí ó, quebrou. E um é diferente da outra, tá vendo essa aqui ó? Essa aqui é de alumínio, essa aqui é de um ferro aqui, mas vocês viram pelo material. Como que o material é ruim, que ele chegou a quebrar aí ó. Eu não sei se foi alguma coisa que fez o trabalho forçado, o que que é, mas quebrou e perdeu a rosca ali ó. E eu vou tentar na garantia de novo né. Hoje é domingão, mas eu vou mandar mensagem pra eles hoje. Pra ver o que que eles vão fazer, resolver meu problema aí. Porque galera, só esse lado da bolsa que me deu problema. Só. Bom, vai fazer um ano agora que eu tenho expensão, coloquei em dezembro. Vai fazer quase um ano já. E só esse lado que me deu problema. Essa bolsa antiga, a que tava lá, eu vou voltar com ela. Porque ela tá com micro vazamento, tá com esse negocinho aqui, mas não dá nada. E ela é tipo assim, ela dá pra usar. Só que o carro fica alto. Eu assim, eu ponho ele alto na hora que eu guardo ele aqui na garagem. Quando eu chego de manhã cedo, o carro tá baixo. Porque ela tá com micro vazamentos aqui ó. Eu já pus sabão aqui e já testei. Mas só que com essa aqui, dá pro carro andar. Entendeu? Só que assim, de meia e meia hora, você vai lá e dá um totózinho. Só nesse lado da bolsa aqui, é só pra ele levantar pra encher ar. Porque só ele tá escapulindo. O restante, família, fica intacto. Não abaixa nada. E no primeiro dia que eu fiz a montagem também, uma coisa que eu não trouxe pra vocês aí. E eu não reclamei que até é bom. A diferença do tamanho das bolsas. Essa é a que eu tenho no carro. E essa aqui é a que ele me mandou de garantia. Tá vendo que ela é menor? Pela haste aqui ó. Você já vê aqui ó. Quase um dedo. Que ela é menor aqui ó. Isso aqui deu diferença no carro, família. Deu uma diferencinha no carro. Eu não sei por que eles mandaram essa aqui diferente de ferro. Eu vou entrar em contato com eles lá. E eu tinha que ter devolvido essa bolsa. Graças a Deus que eu ainda não mandei ela no correio pra eles. Porque na garantia eles mandam essa e eu tenho que devolver essa daqui. Ainda bem que eu não mandei, senão tava de pé, viu. Mas é... Não é falando que o material deles é ruim. Nem nada. Que agora eles já até mudaram as bolsas aí. Já evoluiu nas bolsas aí. E... Até bom, é muito bom. Não tô aqui querendo falar mal. Tô falando que eu tive esse imprevisto aí. Só de um lado da bolsa. Não sei se é... É... Instalação ruim minha. O que que é. É, mas ó. Só esse lado da bolsa aí que eu tive esse imprevisto. E... Bora montar essa aqui de volta. Poucar pra funcionar. E mandar mensagem. Fique ligado no canal aí. Ajuda a gente a bater aí. 40 mil inscritos aí. Falta só mil. Será que vai chegar aí até o final do ano? Conto com a ajuda de vocês aí. Se inscreva no canal, quem tiver vendo esse vídeo aí. E ativa o sininho aí pra saber o que que vai ser dessas bolsas aí. Se eu vou voltar com elas. Se eu vou comprar outras bolsas traseiras. Que eu tava com a intenção de comprar o jogo de bolsas e amortecedores de novo. Porque eu quero uma medida menor. Então eu vou querer baixar um pouco mais à frente. Então eu vou ter que comprar um amortecedor diferente. Uma bolsa diferente. Pra ser um projeto sobre medida. E a traseira. Aí eu não sei o que que eu vou arrumar. Se eu vou comprar já um kit de bolsas sobre medida. Que eu vou fazer que eu quero baixar mais o carro. Eu vou cortar a lateral do carro aqui. Fique ligado aí que em breve eu vou contar aí. Que que vai ser o projeto desse carro aqui. E... Ou se eu vou manter as da Tebão mesmo na traseira. Porque as da Tebão, graças a Deus, não me deu problema. É... Só esse lado aqui que... Vou ter que estudar aqui. Por que que só esse lado tá me deixando com problema aí. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Se inscreva no canal. Videozão rápido aí. Só pra contar aí. E vamos ver o que que a Tebão vai falar aí dessa bolsa. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL